Música Eu queria que vocês recebessem uma salva de palmas Essa cantora maravilhosa Hoje tem a honra de cantar junto comigo aqui no Aviões Fontas Pra mim é uma das maiores cantoras do Brasil Chega pra cá, uma salva de palmas Simone Nede, chega pra cá, bebê Coleguinhas Tudo bem? Tudo bem Que alegria estar aqui Fortaleza Que surpresa maravilhosa pra galera de Fortaleza Galera de Fortaleza merece isso muito e muito e muito, muito mais Obrigada, Gustavo Fica à vontade, o palco é seu, essa galera é sua É nossa Oi gente, que prazer Na nossa relação Condenados a viver Só quem tá feliz nessa noite Joga a mão pra cima, Fortaleza Abragançado e refém É bandido esse meu coração Só quem ama a gordinha mais gostosa do Brasil Levanta essa mão aí Levanta essa mão aí Levanta essa mão aí Levanta essa mão aí No clima, no clima O que é que é isso aí? É por isso que eu amo meu Ceará Dá vontade de me Apertar levar pra casa Apertar levar pra casa Esse teu pé devagar tu Carinha de ti não vale nada Dá vontade de me morrer Apertar levar pra casa Vontade de me morrer Apertar levar pra casa Chama minha banda Eu vou tomar uma Ou ver melhor Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer Hoje eu tô toda no brilho Estou toda aqui no fantasy Pra você Mas pensa num rolê que vem Já vem e faz gostoso Nunca me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Diga Esse teu pé de vagabundo Carinha de ti não vale nada Dá vontade de me morrer Vontade de me morrer Esse teu pé de vagabundo Carinha de ti não vale nada Dá vontade de me morrer Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro E se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Salva de fama, Simone Baird Maravilha, Simone Obrigada, Gu Tá aí o Bequi E essa galera maravilhosa de Fortaleza Pra te desejar Tudo, tudo, tudo que age melhor Nessa vida Eu tenho certeza que Deus vai colocar em prática Na sua vida, em carreira solo De agora pra frente Esse povo te ama O Brasil te ama Todo mundo que é fã de você Que você tenha A melhor fase da sua vida Vai começar agora Ok? Obrigada Esse povo aqui começou com você E vai até o final com você Você pode ter certeza Obrigado Obrigado Fortaleza Tamo junto Eu só preciso de duas coisas Eu tenho certeza que eu tenho Que é Deus em vocês Obrigado pelo carinho Vai, Gu Arrebenta Salva de palmas Nossa, Simone Baird Obrigado 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 Pois é Obrigado 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 Patna